Pessoal, será que se fabrica o minoxidil aqui no Brasil? A resposta é sim, fabricam. Para quem quer ter barba ou preencher a sua barba, eu recomendo o Panty Minoxidil. Eu comecei a usar Panty Minoxidil no ano de 2020 e você pode encontrar em farmácias e não vai precisar de receita médica. Porém, se você tiver algum problema de saúde, eu recomendo primeiramente você consultar o seu médico para saber se você pode usar o minoxidil ou não. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse e se você gostou, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo. O link vai te encaminhar para a minha playlist de minoxidil, onde lá mostro meus resultados e o andamento de como foi a evolução da minha barba. E espero que tenham gostado e até a próxima. Canal Vitorizando. Valeu!